Oi gente, como é que você está? Hoje eu vim trazer uma palavra amiga pra vocês. Um dia eu li em algum lugar a seguinte frase do menino perguntando para o pai. Pai, qual é o tamanho de Deus? E o pai pegou e falou pro menino assim. Vamos ali que eu vou te mostrar uma coisa. E ele levou ele num céu livre e mostrou um avião lá no céu. Então ele pegou e falou pro menino, né, pro filho. Filho, aquele avião é grande ou pequeno? Você vê ele grande ou pequeno? E ele falou, ah pai, eu estou vendo ele pequeno. E levou ele num aeroporto. Tinha um avião lá, que ele viu de perto. E ele falou pro menino, e agora, esse avião, você vê ele grande ou pequeno? Ah pai, eu estou vendo ele grande, porque eu estou de perto dele. E então ele respondeu para o filho. Com Deus também é assim. O tamanho de Deus depende da distância que estamos dele. Se estamos longe ou se estamos perto. Quanto mais perto estivermos de Deus, mais perto vamos ver a sua glória maior. Mais perto vamos ver o quão grande Deus é na nossa vida. Muitas vezes, nós mesmos nos distanciamos de Deus. E queremos que as coisas aconteçam nas nossas vidas. E não é assim. Para as coisas acontecerem na nossa vida, da forma que Deus quer, nós precisamos estar perto de Deus. Precisamos estar buscando a Deus a todos os dias de nossas vidas. Eu já me encontrei por várias vezes longe de Deus. E perguntava na minha cabeça. Por que, Senhor, que várias coisas assim têm acontecido comigo? Por que, Senhor, que nada está dando certo? Por que, Senhor, que eu tenho um emprego? Tem muitas coisas, mas me sinto triste. Porque eu estava longe de Deus. Eu estava longe do Espírito Santo de Deus. E eu quero dizer para você aqui hoje. Se você está passando por alguma luta. Não se distancie de Deus por isso. Não se distancie. Se apegue com Deus. Se apegue nas orações com Deus. Busque a Deus de todo o seu coração. Se entregue a Deus com toda a sinceridade de seu coração. E chegue bem perto dEle. E você vai ver o quão grande Ele é na sua vida. Então, tenha isso na sua cabeça. O tamanho de Deus depende da distância que estamos dEle. Se estamos perto, Ele é grande. Se estamos pequenos, se estamos longe. Vemos Ele pequeno na nossa vida. Mas não porque Ele é pequeno. Porque nós nos distanciamos dEle.